Está agendado para terça-feira o julgamento dos acusados de matar uma mulher de 32 anos em um alojamento abandonado na região do Vale do Aço. O crime foi registrado em abril do ano passado na cidade de Ipatinga e repercutiu e muito, caso que repercutiu e muito aqui pelo jornalismo da TV Leste. O Marcos Lessa, ao vivo, tem atualização desse caso. Marcos, boa tarde pra você. Oi, Saulo, boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. Saulo, exatamente, foi um crime, Saulo, que gerou uma grande comoção na época, não somente na região do bairro Borretiro, aqui no município de Ipatinga, como na cidade como um todo. E foi repercutido aqui pela tela da TV Leste. Bom, Saulo, a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais à justiça criminal envolve aí quatro indivíduos, né, de 21 anos, dois de 18 anos e um menor de 17 anos. Sendo que o de 21 anos responde pelo processo encarcerado. O de 17 anos, ele, né, também está em liberdade, como de 18 anos. E um outro de 18 anos, Saulo, envolvido no assassinato da Carolina de Paiva Taveira, né, de 32 anos, ele está em liberdade. Agora, a justiça, né, aceitou, né, o pedido e agora quer que o de 21 anos e o de 18 anos sejam levados a júri popular. Carolina, ela foi morta a facadas, né, em abril do ano passado, conforme você disse, no bairro Bom Retiro, aqui em Ipatinga. É um crime que comoveu a todos. Segundo as investigações, os quatro envolvidos, né, o de 21, dois de 18 anos e o de 17 anos, o menor, eles estariam envolvidos em um esquema de tráfico de drogas. E a Carolina teria denunciado à polícia militar todo esse esquema. Portanto, eles montaram, né, um cerco à Carolina e acabaram assassinando, né, essa mulher em abril do ano passado. E, Saulo, um detalhe, um dos envolvidos, o de 18 anos, ele foi assassinato em Maricá, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, durante um assalto à residência de um policial civil. Portanto, né, agora aguarda-se que os dois envolvidos de 21 e de 18 anos sejam levados a júri popular, que vai acontecer nesta terça-feira aqui no município de Ipatinga, Saulo. Eu volto com você. Ok, Marcos, obrigado por enquanto. Eu lembro desse caso, a gente noticiou no MG Record e também o Nicomédi no Balanço Geral, um crime que deixou muita gente triste, né, muita gente conhecia a Carolina, essa vítima aí que aparece na foto. E agora a justiça vai decidir o que vai acontecer com os homens que ceifaram a vida dessa mulher. Ficou para a justiça decidir.